Música Música Aaaaaah, esta já é minha Música Música É uma luta de caifusca É uma luta de caifusca Ou por isso que eu não sou É uma luta de caifusca A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ele se não vai me zanar, eu te sozorne. Ai se não vai me atingir, eu te sozorne. Estou te apagando, eu te sozorne. Ele se não vai me atingir, eu te sozorne. Música É o mdoar me të ty, e o mdoar me të të shumën, I mdoar me të këm për te shumën, E shkar të pjetë o me tjene e peluën. E e e këth halal, E mka lët me mënjojnë, Eee... Deixa eu te dar, deixa eu ver... Eee... Eee... Vai te a uxo! Se inscreva no canal. E o chão vai vir para que esteja E eu entro a minha vida E o que já salto já me aberto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai e não é a 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